Mas só voltando agora em relação ao Ronaldo, a gente descobriu, foi foda essa, a gente descobriu o negócio que o Ronaldo tava... O Corinthians tinha pedido já uns números dele, pedido inclusive os exames médicos por causa do joelho dele, tava treinando na Gávea. Rapidinho, nessa época você tava no lance... No lance, 2008 isso. Você era setorista do Corinthians. Já do Corinthians. Isso que eu ia te perguntar. Isso, já setorista do Corinthians. Então se tivesse alguma coisa com o Flamengo não era muito a tua área. Não, não era. Aí que aconteceu. E o Maurício Oliveira fazia Corinthians comigo, eu falei, Maurício, eu e o Maurício Rubro Negro como vocês. Eu falei, Maurício, eu tenho essa informação e tal, tal, tal. Ele falou, cara, ele tá dentro da Gávea, o cara torce pro Flamengo. Todo mundo achou isso, né? Cara, é impossível. Ele achou isso. Ele achou isso. Eu falei, ele falou, cara, é impossível ele vir pro Corinthians. Eu falei, deixa eu te falar, isso tá acontecendo, cara, eles estão conversando, eu tô com essa informação. Vamos falar lá no mesão, o mesão dos editores ficavam. E aí ele bem reticente de dar matéria e tal. Aí eu falei, ó, pá, pá, pá. Aí o Matheus Benato, hoje também na TV Globo, ele disse, cara, e aí, dá pra dar? Eu falei, cara, dá pra dar, eu tô te falando, estão puxando essas coisas e tal. Ele falou, ó, isso é uma capa muito grande, isso mexe com o jornal de uma maneira até de tiragem. Você fala com o responsável pela tiragem do jornal, com o dono, foram falar com o dono do jornal, ó. Cara, e é uma notícia que envolve os dois maiores clubes, né? Os dois maiores. Então, só pra você ter uma base como isso impacta também. Sabe qual é o maior dia de tiragem do lance? Ou pelo menos era, foi até um tempo atrás, muitos anos. Segunda? 2001, o gol do Pet na segunda-feira e o Corinthians campeão paulista, um 0x0 com o Botafogo de Ribeirão, mas campeão. Aquele dia, na segunda-feira, vendeu, sei lá, mais de 350 mil lances. Eu não me lembro quanto que era o número direito. Mas por quê? Os dois ganharam o título no domingo, o gol do Pet e o gol do Corinthians 0x0, mas campeão paulista. E aí, na segunda... Ou seja, então mexia muito com a tiragem do jornal. Então, teve que falar com gente grande do jornal. Ó, é isso, isso. Mas dá pra bancar, não sei o quê. Qual que era a tiragem normal do lance? Só pra eu ter uma ideia de quão gigantesco foi isso. É, eu acho que, sei lá, 120 mil numa época já boa, assim, 80... Caralho, era mais que o dobro. É, naquele dia, por exemplo, de 300 mil foi um negócio de maluco, assim. É a maior... Eu acho que foi a maior da história. Mas essa decisão de ter mais exemplares é tomada antes também, né? Sim, porque... É uma questão de uma certa visão. Dependendo da capa, que, portanto, o cara tem que falar com o pessoal da gráfica, que o pessoal, o chefe do pessoal da gráfica ficou, ó, vai rodar mais jornal, roda mais cedo, ou vai rodar até mais tarde, enfim. Tem todo um impacto isso dentro lá. Ó, o Ronaldo, não sei o quê e tal. Mas e aí, dá pra dar, não dá pra dar? Eu falei, gente, dá pra dar. Tô falando que tem história, tá acontecendo alguma coisa. Tá bom, se você tá falando, vamos bancar. Só que não era uma edição fácil. O que que te deu tanta certeza, cara? Tu tinha uns informantes maneiros? Então, é, tinha. Mas eu não me lembro bem o que que me deu muita tranquilidade. Mas, se eu não me engano, foi isso faz, sei lá, 12 anos, né? Eu acho que foi o negócio do lance do exame médico. O joelho dele e tal. E ele tinha sido, o Corinthians tinha mandado algum médico pro Rio pra examiná-lo. Isso eu tinha certeza que tinha acontecido. Então, alguma coisa tava acontecendo. Aí, beleza. Aí, foi lá, falou com o dono do jornal, Paulo, vamos dar essa capa. Porque essa capa é o seguinte. Um projeto Ronaldo pra um clube corinçiano, e aí podendo estar no Flamengo que tá do lado, você pode virar chacota. Essa é a realidade. Eu entendo a preocupação de editores e do dono, porque é um negócio muito grandioso. E aí, beleza. Eu falei, não, dá pra ser, aí eu comecei. Mas a capa foi o quê? Projeto Ronaldo. Tá. E ele treinando na Gávea, Corinthians, pede os números, não sei o que tal. Isso era final de novembro. Se não rola, tua cabeça já era. Então, é aquele dia que você acorda, eu fui pra banca, aquele dia, você vai com caganeira pra comprar. Eu fui comprar o jornal, de manhã cedo, eu não esperei a tarde pra entrar na redação. Você olha e fala, caralho, velho. E não sei o quê, né? Se você se assusta, porque é um assunto muito grandioso. Aí, beleza. O que que acontece? Pra dar uma... Aí, o clube lá, não desmentiu, mas ficou em cima do muro. Um tempo depois, ele solta uma nota. Era uma nota oficial de cinco linhas, e ele dizia, não, Corinthians, papapá, papapá, Ronaldo. E aí, a última linha, e isso também me tranquiliza, a última linha da nota oficial do Corinthians, só dizia assim, desde que se ele se enquadre numa parte final... Eu falei, gente, eu falei pros caras da redação, esqueçam as quatro, cinco primeiras linhas, olhem a última linha, se ele se enquadrar, papapá, ou seja, eles estão confirmando, mas sem confirmar, porque as quatro, cinco primeiras linhas era negativa. Ok. Pra piorar, na época, a Placar tava tentando implantar um jornal, deles, tava começando um projeto pra tentar bater o lance mesmo, um jornal. Placar a sua revista. Era só a revista, mas tentando fazer um jornal. A Placar solta uma capa que ironizava a gente. Eu trabalhava nessa... Que ironizava a gente, dizendo assim, nós estamos tratando... Eu não me lembro se foi uma... Ataque de riso. É, Ataque de riso era a capa. E dizia, vamos tratar o assunto Ronaldo como ele merece, sem sensacionalismo, sem exagero, sem nada. E aí eram montagens, era ele abraçando o dentinho, aí dentro do jornal, tinha lá, assim, umas coisas assim, Chico Lang desabafa, esse Ronaldo tem que ir embora, não fez gol no Mirassol, com ironias finas de zoeira. E aquilo foi ruim pra gente, porque pressionou ainda mais uma possibilidade de acontecer ou não, porque eles estavam tratando, a Placar tem um grande nome e tal, no jornal não, mas não a história bonita da Placar e tal. Aquilo também, de alguma maneira, foi pressionou a gente, né? Porque, pô, os caras tão ironizando a gente. E a gente seguiu o assunto, papá, ficamos quietos e tal. Aí tinha outro detalhe, a gente noticiava, mas dentro já, nada mais de capa. Até aqui no dia 8 de dezembro, ou 9 de dezembro, e aí o Neto, no programa dele, porque na época, acho que o Andrés contou pro Neto, o Neto explodiu ao Ronaldo, o novo jogador do Corinthians, aí o Corinthians confirma à tarde, à noite, o Jornal Nacional, aquela coisa, aquela loucura toda. Cara, mas é assim, então assim, era uma edição, era uma, e assim, a matéria foi tão grande, tão grande, que o jornal tinha uma coisa, que era um prêmio, as melhores matérias de cada mês, iam pro final do ano, chegava em dezembro, um conselho editorial, Matina Suzuki, Jokakifuri e tal, escolhiam as 12 maiores matérias do ano, e quem ganhasse a matéria do ano, poderia ir pra um, fazer uma semana, na Europa, ou na Gazeta Dela Esporte, a bola de Portugal, e você ganhava um estágio, de uma semana lá, na Europa, e aí a gente ganha a matéria, e aí eu viajo, até brinco com o Maurício até hoje, ó, você me deve uma viagem pra Europa, porque você não queria bancar, e você veio na minha, e no final deu tudo certo, a gente vira zoeira até hoje, a gente escreveu um livro junto, em 2008, a trajetória do Corinthians voltando, chamava A Reconstrução do Timó, a gente fez 40 viagens com o Corinthians, naquele ano, nas loucuras de Série B, Criciúma, aqueles cantos que o Corinthians viajou, a gente fez um livro no final desse ano, em 2008, eu e Maurício Oliveira, e aí eu brinco com ele, você me deve uma viagem, porque aquela matéria no final, pela grandiosidade, a gente ganhou uma viagem pra Europa, mas cara, e foi muito louco esse negócio da placar, o que que aconteceu, olha como que é o torcedor, né, a placar naquele mesmo dia, quando confirma o Ronaldo, ela acaba o jornal, ela não tinha mais uma edição, pra depois falar alguma coisa, tal, ela na época criou um pop-up, dentro do site da placar, com um pedido de desculpa, cara, mas assim, devia ter 5 mil respostas, por que que tinha aquela coisa? Porque o torcedor do Corinthians, ele não quer saber esse negócio do jornalismo, a placar fez, ironizou o Dulance, e tá achando que fez com ele, o que que ela fez, o que que o torcedor levou pra aquele momento? O jornal placar, não acreditou na força do nosso clube, eles levaram por esse lado, ah é, a gente não podia trazer o Ronaldo, vocês ironizaram, não levaram pra esse lance do control lance ou não, e aí no final, puta, teve que pedir desculpa, foi um... O Flamengo era corinthiano, hein? É, né, e aí virou aquela loucura, tal, mas no final, a gente, mas era uma matéria muito grandiosa, então, essa é realmente uma das maiores matérias que eu fiz, assim, na minha vida, porque, é como você disse, as duas maiores torcidas envolvidas, porque a do Flamengo, os caras chegaram a queimar coisas na Gávea, né, fotos dele, bandeira dele, foi horrível, foi um negócio... assim, até a conversa que eu tive com ele, eu achava que era culpa dele, entendeu? Ah, porra, tu é Flamengo, tava no Flamengo e não ficou no Flamengo, cara. Aí ele, então vou te contar essa história. Aí ele explicou, né, que não demonstraram do outro lado... Cara, inacreditável. É inacreditável, né? É inacreditável. E tem uma história boa disso também, no dia que ele vai fechar com o Ronaldo, o Andrés, ele, na noite anterior, ele fala pro Ricardo Perrone, que é um grande jornalista hoje no Al, e aí falou, pro Perrone assim, é... Falou pro Perrone assim, ô Perrone, amanhã cedo, eu vou fechar com o Ronaldo aqui no hotel, na hora de pegar o táxi. Aí ele deu risada e não botou muita fé. E foi amanhã que o Andrés chega lá com o Ronaldo, no café da manhã vai e confirma e fecha o contrato, mas o Andrés, com aquele jeito doido que o Andrés é, falou, vem aí amanhã que eu vou fechar com o Ronaldo. E o cara brincou, deu risada, não sei, ah, tá bom, beleza, tal, e no final também era verdade. Mas é, enfim, cara, então é um fato grandioso, porque mexeu com as duas, até hoje mexe, né? Tanto que o Ronaldo, quando vai jogar Libertadores de 2010, cara, o que a torcida do Flamengo fez, eu tava no Maracanã naquele dia, criou uma música contra o Ronaldo e o Roberto Carlos, uma música meio pesada, que se tava, enfim, coisas ali, uma música pesada, o Maracanã inteiro cantando aquilo, enfim, pegou-se uma bronca de verdade do cara. Elimina no Corinthians, né? Elimina no segundo jogo, mesmo perdendo o jogo, tá? Perde 2x1, né? O que é a tua reação? Quando você viu o Neto dando? Ou confirmando, ah, cara, alívio, né? Não é nem muito de felicidade, pra ser sincero, você fica aliviado. Nessa hora, você fica aliviado, cara, porra, porque é um negócio que podia dar ruim, né? Mas teve alguma, teve alguma, esse, isso daí foi, mas você tava falando que talvez seja uma das tuas maiores matérias. Teve uma, isso impacta a tua carreira, de certa forma? Ah, cara, acho que sim, né? De alguma maneira, na época, sim. Até por outros colegas vindo falar com a gente, pô, vocês, eu tava achando loucura o que vocês fizeram, mas no final vocês estavam certos. Acho que de alguma maneira fez parte ali, cara, ajudou, assim, acho que pro lance mais, né? Pro lance mais. E aí não era por acaso, o lance sempre tinha umas memórias, né? Quando você acompanha o caso muito tempo, vinha lá a matéria do dia, e a gente fazia um rodapé com as memórias. Então a gente fazia questão, orgulho, assim, de colocar, a gente vinha acompanhando até explodir o negócio, hein? Aí, cara, a edição do Ronaldo fechado, se eu não me engano, ela teve 14 páginas, assim, era muito raro um negócio, assim, 14 páginas de um jornal. É porque também, isso era tão grande. É, e aí, era muito grande. Cara, a gente pegou tudo, assim, como ia ser a festa de apresentação, ouvindo segurança, como ele ia cuidar a partir de agora do Ronaldo, como que o porteiro do Parque São Jorge tentou pegar todos os possíveis e imagináveis temas em relação ao cara, o marketing como que ia agir, o ingresso ia aumentar ou não, tudo isso era uma notícia. tudo isso na mesma edição, quando fechou o cara e tal. Entendi. Então, não fazia a foto, o que o Michelin? Obrigado.